Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio exclusivo pra você apoiador, você apoiador, eu vou colocar um trecho também no feed aberto, eu e o Rodrigo Moisés falaremos sobre apostas pra temporada da NFL, separamos aqui algumas que a gente gosta, que a gente possivelmente fará na vida real, eu faço o disclaimer que eu sou um péssimo apostador, o Rodrigo é o melhor apostador que eu conheço, eu e ele temos um grupo com o outro amigo nosso, o Gabriel Queiroz, ele bota umas boas apostas lá, tem que começar a lançar aquele grupo pago, Rodrigo, aquele que o pessoal faz, tem um milhão de anúncios no Twitter e no Instagram de grupos pagos. É, o que a gente faz de aposta lá que a gente só manda depois que bateu é sacanagem. Não, você e o Queiroz, eu toda aposta, eu não tenho apostado pouco, eu sempre mando lá, bate sempre? Não, mas você e o Queiroz são os reis de mandar a aposta depois que elas deram certo. Eu mandei uma boa nas Olimpíadas que foi o chinês que ganhou os 400 metros livres. A natação? É, que até os caras estavam putos lá e tal, o pessoal dos Estados Unidos, pra variar, mas no programa de hoje falaremos algumas apostas aqui, eu separei acho que 5 ou 6 que eu gosto pra temporada, então vamos lá, Rodrigo, eu não sei se a gente, vamos começar pelas odds menores e vamos subir no George? Acho que aquela mais, menos provável, mas com pagamento maior, a gente deixa essa pro final e vamos começar correndo com a bola, vamos começar aquelas odds ali um pouco menores, eu tenho umas aqui que é correr com a bola ali pra 3, 4 jardas só na primeira descida, mas Rodrigo, por favor, a sua. É, vamos então começar de renda fixa, não, brincadeira, é, eu vou, tem uma aposta que eu gosto bastante, que é a do Tank Dell, pra mais de 4 TDs e meios dessa temporada, é, no ano passado ele fez 7 TDs, né, sua temporada de calor, é, esse ano o ataque do Houston Texans, ele teve a chegada do Stephen Diggs, que é um cara que deve ter uma boa quantidade de alvos, né, e, enfim, é um ataque do Texans que não é um time que corre bem com a bola, então é um time que eu acho que vai passar bastante na redzone, e por mais que o Nico Collins e o Stephen Diggs sejam algos de redzone mais tradicional, eu acho que o, eu acho que com essa parceria com o CJ Stroud, ele vai receber muita bola longa, né, então ele vai fazer esses TDs de 30, 40, 25 jardas, ele vai queimar as defesas dos adversários, eu acho que ele é um cara que tem essa característica, e, assim, um recebedor tão bom, é, num ataque tão explosivo, num ataque aéreo, tão bom, é, mas daqui a pouco inclusive eu vou falar um pouco mais sobre esse ataque aéreo do Houston Texans, é, eu acho que essa odd 1.71 ali pra ele ter mais de 4 TDs e meios, é uma odd muito boa. É, eu concordo plenamente, né, e essa é uma que o Rodrigo já tinha até me mandado durante a semana, é, o Tank Dell teve, tava jogando um nível altíssimo, né, até ele se machucar, né, ele fez esse número de TDs sem jogar a temporada inteira, e ele já fez um TD longo na pré-temporada, né, de 40 jardas, e ele claramente é o alvo ali de, de esticar o campo, né, do, no Houston Texans, e, e é algo até que eu também sei que eu e o Rodrigo estamos alinhados nessa, né, que a gente acha que o papel do Stephen Diggs vai ser, é, tá sendo um pouco superestimado nesse ataque, e até foi uma das minhas previsões ousadas no podcast de previsões ousadas, né, que o Stephen Diggs vai ser o terceiro em alvos, né, atrás do Nico Collins e do, e do Tank Dell, aliás, parênteses aqui, com esses contratos recentes de wide receivers, esse 24 milhões de dólares por temporada do Nico Collins é, é um roubo, né, que o Houston Texans conseguiu, porque, tudo bem, ele não é do nível do Justin Jefferson do Siddlemb, mas ele tá recebendo 10 milhões a menos por ano, esses caras, mas eu gosto muito dessa aposta do Rodrigo, eu, é aquela, correr com a bola mesmo, ó, 1,70, né, 1,71 que você falou, né? Uhum, isso mesmo, 1,71. É, e eu acho que o Tank Dell é uma boa aposta pra, pra passar esse número, esse número aí com, com alguma segurança, né, a minha, que é também essa, correr com a bola ali pra três jadas, vamos manter o relógio andando e tal, cara, eu botei o, o Kansas City Chiefs vencendo a divisão por 1,40, tudo bem, é 1,40, você aposta 10 reais, você ganha 14 reais, não é nada, mas cara, eu não consigo ver um cenário com o, que o Kansas City Chiefs não vence a divisão, e digo mais, eu acho que tem um cenário que eles, que mesmo que o Pesco Barromo se machuque, vou bater aqui na madeira, eu acho que o Carson Wentz pode levar eles a vitória na divisão, porque eu acho que a divisão é muito fraca, e o 1,40 aqui, é, é aquela, claro que não existe renda fixa, né, mas, mais perto disso, porque eu não vejo um cenário que o Kansas City Chiefs não vence essa divisão, sinceramente, eu acho que deveria ser tipo 1,10, 1,15, as odds aqui, é basicamente você tá apostando que o Pesco Barromo, não digo nem jogar 17 jogos, eu acho que é que o Pesco Barromo vai jogar 12 jogos, e eu acho que é uma baita aposta, e eu faria, eu acho que é bem segura. É, eu acho muito boa também, acho que, de novo, né, é uma odd 1,40, é uma odd 1,40, só que, assim, é um dia que é muito tranquilo, tem muitos cenários, é bem coberto, assim, tem muitos cenários que podem dar errado para o Kansas City Chiefs, e eles ainda assim ganharem a divisão. É, a margem de erro é enorme, né, e eu não vejo nenhum desses três times ali emergindo como um candidato a vencer os Chiefs que, se os Chiefs decepcionarem um pouco, né, é como o Rodrigo bem botou, pode dar muita coisa errada para o Chiefs, e ainda assim a margem de confiança é bem grande. Qual a sua segunda, Rodrigo? É, então, eu tenho algumas aqui que são boas, mas eu acho que eu vou seguir um pouco essa lógica de ir aumentando, deixa eu ver aqui, vamos ver qual que é a odd maior. Eu gosto de uma que é uma odd 2, que é o Brice Hall, que tem mais de 7 TDs e meio de terrestres. É, o Brice Hall chegando saudável na temporada, é, o Jets num ataque que deve ser muito mais promissor, e o fato de eles terem um quarterback, eu também acho que vai facilitar o jogo terrestre deles, imagino que ele vai ser meio isolado também em situações de red zone. E assim, o Brice Hall, ele provavelmente é um dos 5 melhores running backs que a gente vai ter nessa temporada, é, e eu acho um número baixo só, eu acho 7 e meio um número baixo, eu imaginei que a linha dele ia estar mais alta, então, assim, se a cada dois jogos ele fizer um TD, essa odd vai bater, então, acho uma, acho um cenário muito provável aí pro, lá em Nova York. Qual que é o número mesmo? 2.05, não, 2.0, 2.05 é outra aqui que eu tenho também. Sabe o meu medo? É, eu citei essa, essa estatística recentemente no podcast, eu não sabia exatamente o número, e eu pesquisei agora pra confirmar, o Brice Hall teve uma carregada na linha de 5 jardas do campo de ataque na última temporada, então ele, ali, faltando 5. Não é isso? Uma? Com aquele ataque ruim? Uma! Não, mas, pô, não é muito já. Pô, com aquele ataque ruim, já tá mais do que esperado. Porra, cara, eu acho um absurdo, o Nathaniel Hackett, enfim, contenedor ofensivo, esse é o meu medo, ele não ter esses toques na bola, mas também pode ter o oposto, né, como é uma estatística que tá virando já o Kansas City Chiefs em 2000 e sei lá que ano, não teve touchdown pra wide receiver, pode ser que eles tenham aquela correção ali, exagerada, e toda vez que chega na red zone, dê carregada pro Brice Hall, né, mas eu acho que são boas, boas odds mesmo, e não é como se o Aaron Rodgers professor Jalen Hurts, que vai roubar a carregada dele, né, então acho boas odds mesmo também. Vou subir pra 4,0 agora e eu não tô citando o site de apostas porque não tem site de apostas nesse momento me pagando, então se você é de site de apostas, aceita o patrocínio, tenho conversado com alguns, mas não tem tinta no papel ainda assinada, então vamos dar aquela moral, temporada NFL tá chegando. Eu vou de Arizona Cardinals indo aos playoffs, e eu falei sobre isso no último podcast, 4,0 as odds. Eu sinto que essa NFC West vai ser um pouco mais fácil do que eu esperado, eu não quero dar muito spoiler pro episódio de palpites pra temporada que a gente vai ter no próximo domingo, mas eu acho que o Cardinals tem um caminho pra chegar aos playoffs, e o caminho é ter um dos 10, 7 melhores ataques da NFL que compense tipo a 28ª defesa, né, e acho que na NFC esse é um caminho realista pra você chegar nos playoffs como um wild card, e eu acho que esse número devia ser menor, eu acho que o Cardinals tá sendo um pouco subvalorizado, eu ainda confio no Kyler Murray, eu acho que o Marvin Harrison Jr. vai ser especial logo de cara, e eu sei que é uma aposta que o Rodrigo gosta também. É, eu fiz ela inclusive, né, eu até perguntei pra gente não repetir, e eu já tinha ouvido o Gabriel falar isso no podcast anterior, e acho que faz sentido, é um time bom, inclusive eu tenho duas apostas dele sobre o Cardinals aqui, então se o Gabriel quiser manter o ritmo, eu posso falá-las aqui agora. Então bora. É, primeiro é o James Conner, essa sim pagando 2.05, fazer mais de 6 TDs e meio, então pra ele fazer 7 TDs, e em 2022 ele fez 7 TDs, e em 2023 ele fez 7 TDs, e em 2024, que é um ataque melhor, eu acho que ele vai fazer pelo menos 7 TDs, né, então imagino que seja um ataque que tem tudo pra ser bem... E ele já teve temporada de 15, né, com o Cardinals, de 12, com os Steelers, ele é um ataque terrestre muito bom, e ele é o goal lineback, né, ele é aquele cara que recebe as carregadas, eu concordo que é uma ótima aposta. Porque assim, eu imagino que, eu por exemplo não gostaria tanto dele com jardas totais, porque ele já é um cara um pouco mais, eu não sei quanto é que tá a linha também, mas ele é um cara que tá um pouco mais, já um pouco mais velho, e também ele nunca foi o cara mais explosivo do mundo. Mas ele é bom de goal line, o Cardinals tem um running back calor também, que é rápido, pode ser explosivo. Tem o Kyler Murray, que vai comer bastante com a bola também, só que, como o Gabriel falou, né, goal line, red zone, o James Conner é um cara que não é necessariamente naquela linha de uma jada, mas eu tenho a impressão que toda vez que o Cardinals tá ali numa segunda pra oito pra fazer o TD, o James Conner, ele consegue achar o caminho da Edson Oni, então eu gosto muito dessa aposta. E a outra, que é a minha aposta favorita de todas, pra mim a melhor combinação de odds e possibilidade, é o Marvin Harrison Jr. pra liderar os calouros em jardas de recepção, pagando 2,60. Uma combinação pra mim que é, que assim, é incrível, porque pra mim o Marvin Harrison Jr., ele é o melhor recebedor calor, já chega na NFL sendo um dos melhores, inclusive, acho que ele pode ter uma dessas temporadas meio Justin Jefferson da vida, assim, pra passar mais de mil jogadas logo de cara. Ele tá jogando talvez um dos melhores ataques que tem recebedores caloros, né, então ele vai jogar com um QB muito bom. Muito bom, talvez eu peguei pesado, mas ele vai jogar com um QB bom, um QB que consegue fazer, vai conseguir fazer a bola chegar nele. E ele é um wide receiver 1, né, então, de novo, né, são combinações muito significativas e que me deixam muito animado. E assim, eu não vejo outro jogador que faça sentido pegar, claro, né, eu não sei que aconteça alguma lesão, mas, por exemplo, a segunda melhor odd é do Malik Nabors, que tem um problema com o QB, aí depois tem o Romeo Tunze, que daí tem outros, ele vai, ele não vai ser o wide receiver 1, ele não vai ser o alvo principal. Então, assim, 2,60 pro Mark Harrison liderar os caloros em jars de recepção, pra mim é disparado a melhor odd que a gente tem hoje. É, eu tô com vontade até de pausar o podcast e fazer essa aposta antes de postar o programa, né, porque eu tenho medo das odds mudarem, porque eu concordo totalmente com o Rodrigo, porque você tinha me mandado uma de quarterback, né, que era o Caleb Williams, né, você mandou alguns dias atrás. É, essa eu também fiz, mas eu não falei no podcast que o Gabriel me corretou muito. É, eu não fui muito fã dessa, mas essa do Marvin Harrison eu gosto muito, porque é o que você falou, né, o principal candidato, o principal oponente dele é o Malik Nabors, que tem o Daniel Jones, e assim, você pode não gostar do Kyler Murray, mas você tem um gap muito grande entre Kyler Murray e Daniel Jones, né, e o Romeo Dunze, você ficaria surpreso se ele for o terceiro em alvos no ataque do Chicago Bears, porque tem o Kina Allen e o DJ Moore lá em Chicago, né, então é isso mesmo, aí você já tá falando de Brian Thomas, Ledman Conklin e tal, mas em termos de jarda, 2,60, é outra aposta que a sensação que dá é que você só perde se o Marvin Harrison se machucar. E olha lá. É, ele pode perder, sei lá, 4 jogos e ainda essa aposta bater, é uma boa aposta mesmo. Tem aquela temporada do Odell, né, o Odell ele perde o começo do ano e depois ele chega arrebentando com tudo, enfim, pra mim o Marvin Harrison Jr. ele é completamente especial e, pô, muito, gostei muito da, gostei muito da odd. Fun fact, curiosidade sobre esse ano do Odell, o Rodrigo sabe essa história que eu acho que eu já contei pra ele mil vezes, é, 2014, o ano que o Odell foi draftado, foi ano da Copa do Mundo e eu trabalhei em dois empregos aqui no Brasil durante o semestre, primeiro semestre até o final da Copa do Mundo e aí terminou, meus dois contratos terminaram, né, que era contrato, não era, não era fixo, né, e aí eu tava cheio do dinheiro porque eu literalmente não tinha tempo pra gastar, é, eu lembro que teve, o meu tênis estragou e eu tava numa situação tão absurda que eu tive que ligar pra minha mãe e falei assim, pô, mãe, vai no shopping comprar porque eu não vou ter tempo, eu tava trabalhando tipo, domingo a domingo, enfim, tava cheio do dinheiro, o dólar ainda era 2,40, fui pra Nova York, viajei pra Nova York e, pô, tem uma loja, que quem já foi a Nova York sabe, tem uma loja perto do Madison Square Garden e tem uma parede enorme assim de jerseys, né, da NFL, de todo mundo, é tipo a Disneylândia pra gente, né, e na época a jersey era tipo, sei lá, 80 dólares, 100 dólares, aí 2,50 é caro, mas, pô, não é que nem agora que uma jersey oficial é, sei lá, 800 reais, sei lá quanto que é, e aí eu lembro que tinha muita do Odell Beckham, porque ele tinha sido draftado, né, mas eu, pô, não gostei muito dessa escolha, ele já tá machucado no training camp, vou comprar, vou comprar uma jersey sem ser do Odell, vou comprar a jersey do Johnny Manziel do Cleveland Browns, esse, mais chance de ser, porra, tá até hoje aqui no meu armário, eu usei algumas vezes, é que não dá pra usar muito também aqui no hip, porque é muito calor, mas, enfim, é, sempre me lembro disso, porque, não comprei, eu ia comprar uma jersey, poderia ter uma jersey do Odell Beckham, que você, Odell Beckham virou meio meme agora, né, mas, porra, o que ele foi no New York Giants foi o último, último momento de felicidade. Eu tenho uma jersey do Odell Beckham Jr., com o Cleveland. Pô, mas aí já é a, já é da nossos amigos tailandeses, né. É, é um país asiático aí. Não, enfim, hoje em dia não tem como, hoje em dia é muito caro, não tem jeito, o pessoal, relatos de quem foi naquelas lojas que abriram da NFL, perto, por causa do jogo, né, tem em São Paulo, tem no Rio, não sei se tem em outras cidades do Rio, do Brasil, os relatos são assustadores, não tem menor condição, menor condição de comprar, sei lá, até camisa de algodão é caríssima, que dirá jersey, mas, enfim, é, uma que eu pulei aqui, que é uma odd menor que 4,0, eu acabei esquecendo de falar, é uma combinada, que eu falei sobre o Kansas City Chiefs vencendo a divisão, combinar o Kansas City Chiefs com o Philadelphia Eagles, tá, 2,43 eu acho bem segura, eu acho que o Eagles também, mas que eu acho que o Eagles não vai ser tão bom quanto o Eagles de 2022, discutivelmente, eu acho que a distância deles pro Cowboys vai ser maior, porque eu não, zero confiança nesse time dos Cowboys, bem que eles renovaram com o City Lambie agora, e eu acho que 2,43, combinada em geral não é eficiente, né, é divertido apostar combinada, mas não é uma aposta eficiente, né, e aqui a gente tá falando, é aposta, ninguém aqui vai viver de aposta, ninguém, não é investimento, não é, não é, aqui é pra gente se divertir e dar um, assim como o Fantasy Football, eu tô falando isso aqui e eu não tô, ah, o Gabriel foi, foi, sei lá, orientado pelos advogados dele a falar isso, não, o Rodrigo sabe, eu não aposto tanto assim, é, eu tenho usado mais meu dinheiro no poker, e aposta pra mim é tipo, é tipo um Fantasy Football, Fantasy Football você joga porque é divertido e dá mais uma coisa pra você acompanhar, né, você tá vendo a temporada, a rodada domingo, você tá, pô, quanto será que meu jogador tem, né, e ah, no Sunday Night Football, pô, preciso de X do cara, e aposta é, claro, que você tem a chance de ganhar um dinheirinho, mas você vai perder a maioria das vezes, não tem, não tem lucro aqui a longo prazo, são poucos que conseguem, o Rodrigo talvez consiga, mas, basicamente doando dinheiro aqui, tem um gif, né, do Family Guy, né, o Peter Griffin, que ele chega no site de aposta, ah, eu quero apostar esse dinheiro aqui, aí ele, ah, mas qual que você quer apostar, não, só pega o dinheiro aí, mas eu gosto dessa 2,43, acho que Chiefs e Eagles, acho que são dois dos maiores favoritos dentro das suas divisões. Favorito de divisão que eu gosto bastante também, eu tô, tô temático, né, tô, tô pegando o fio da meada hoje, que é a do Detroit Lions, Detroit Lions pra ganhar divisão a 2,30. O programa agora segue exclusivo para apoiadores, todas as informações estão na descrição do podcast, aqui no feed aberto, o programa sobre a NFL volta na madrugada de domingo pra segunda, com previsões pra temporada da NFL, não deixem de escutar que vai tá bem legal, um grande abraço, até lá.